Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Mazda RX-8 que nada mais é do que o último carro com motor rotativo Ankel nesse caso 1.3 aspirado com 232 cavalos e 22 kg de torque o que garante um 0 a 100 km por hora de apenas 7 segundos nesse caso carro com câmbio manual e tração traseira é um legítimo sucessor do Mazda RX-7 que foi o grande ícone dos anos 90 no vídeo de hoje vamos estar levando essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México e conferir se ele está à altura do seu antecessor se você gosta da ideia, deixe seu like aqui no vídeo se inscreva se ele não for inscrito e ative as notificações e sem mais enrolação, bora para o nosso test drive o conceito do Mazda RX-8 surgiu lá no começo dos anos 2000 com um visual muito parecido com o modelo final de produção que foi lançado em 2003 e que ficou em produção até 2012 então aqui no Forza Horizon 5 a gente está com o modelo de 2011 que já é o modelinho ali já do final da geração desse grande carro JDM há aqueles que não gostaram do modelo o fato é que ele tem uma proposta bem inovadora para a sua época e principalmente levando em consideração a linhagem que ele pertence vendo ali do RX-7 que era um cupê esportivo esse carro já tem linhas bem diferentonas é um carro que inclusive tem portas estilo geladeira é um carro que foi feito com uma proposta um pouco mais GT para você conseguir carregar 4 adultos e pegar a estrada só que tudo isso utilizando a tecnologia do motor Wankel que é um tipo de motor rotativo compacto com um triângulo dentro do motor e é um motor super leve, simples de manutenção é um carro que não costuma dar grandes defeitos exceto por um problema é um carro que costuma queimar muito óleo por causa dessa vedação dos anéis tem que estar sempre em dia porque o carro acaba fumando saindo aquela fumaça do motor que é bem comum alguns até cospem fogo inclusive alguns RX-7 biturbo com programação ali na injeção eletrônica consegue esse feito o que justifica facilmente o motivo desse motor ter sido banido é um carro que ecologicamente falando ele acaba poluindo muito o meio ambiente então por conta disso esse motor rotativo já não existe mais em veículos como vocês podem ver é um motor que tem um ronco bem característico ele gira mais de 9.000 RPM nesse caso nós estamos falando de um modelo aspirado mas ele pode ser facilmente modificado com duas turbinas e aí você consegue aumentar a potência facilmente para 400 cavalos de roda por isso que esses carros foram tão modificados assim mesmo com a litragem pequena nesse caso 1.3 ele conseguia extrair bastante potência e é um motor de veras compacto leve só tem esses defeitos mesmo que eu falei nesse caso do RX-8 muita gente acha que ele não conseguiu honrar o legado do RX-7 quero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários qual dos dois vocês preferem o RX-7 ou esse RX-8 aqui se esse carro ele honrou o legado do seu antecessor e esse foi o vídeo de hoje galera falando um pouco sobre esse grande JDM se você gostou eu peço para que você me deixe o like se inscreva compartilhe e me siga também lá no Instagram que é onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida beleza? vou finalizando o vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu falou